Helena Costa, uma mulher de 60 anos, viúva e milionária, encontrou o amor nos braços de Lucas Almeida, seu jardineiro de 28 anos. Decidida a mostrar ao mundo o que sentia, Helena levou Lucas à festa de aniversário de sua filha. Mas a reação não foi como esperava. João e Ana, seus filhos, reagiram com desconfiança e rejeição, duvidando das intenções de Lucas e temendo que ele estivesse interessado apenas no dinheiro de sua mãe. Helena vivia em uma mansão imponente, cercada por um vasto jardim que era seu refúgio pessoal. Desde que perdeu o marido, ela encontrou no cuidado com as plantas uma forma de aliviar a solidão. Todos os dias, ela passeava entre as flores, admirando cada detalhe que tornava seu jardim um pequeno paraíso. Foi durante uma dessas manhãs que Helena notou Lucas Almeida, o jovem jardineiro que havia sido contratado há poucos meses. Lucas era um rapaz de aparência simples, mas com uma habilidade única para cuidar das plantas. Ele tinha um jeito carinhoso de tratar o jardim, quase como se conversasse com as flores e arbustos. Esse cuidado e dedicação não passaram despercebidos por Helena. Com o tempo, Helena e Lucas começaram a conversar. No início, falavam apenas sobre o jardim, como cuidar das roseiras, quais plantas combinavam melhor com o clima da região. Mas, à medida que os dias passavam, as conversas se tornaram mais profundas. Helena começou a compartilhar memórias de sua vida, falando sobre seu falecido marido e os desafios de criar os filhos sozinha. Lucas, por sua vez, ouvia com atenção. Ele admirava a força e a elegância de Helena, mas também via a tristeza que ela tentava esconder por trás de um sorriso educado. Em suas conversas, Lucas compartilhava seus próprios sonhos. Coisas simples, como ter um pedacinho de terra para cultivar suas próprias plantas. Ou, quem sabe, um dia abrir uma pequena floricultura. Essas trocas diárias aproximaram Helena e Lucas de uma maneira que nenhum dos dois esperava. Helena começou a sentir algo diferente por Lucas, algo que ia além da amizade. Ela se viu atraída pela sinceridade e simplicidade do jovem, por sua forma de ver a vida com tanta paixão, mesmo com tão poucos recursos. Helena sabia que a diferença de idade entre eles era grande, mas não conseguia ignorar o que sentia. Lucas, por sua vez, também começou a perceber que seus sentimentos por Helena iam além do respeito profissional. Ele admirava sua inteligência, sua generosidade e, acima de tudo, a maneira como ela o fazia se sentir importante e valorizado. Um dia, Helena tomou uma decisão corajosa. Ela convidou Lucas para acompanhá-la à festa de aniversário de sua filha, Ana. Ela queria que o mundo, e especialmente seus filhos, vissem Lucas pelo que ele realmente era, um homem bom, de caráter, que havia conquistado seu coração. Mas, no fundo, Helena sabia que não seria fácil. No dia da festa, a mansão estava cheia de convidados. A música tocava suavemente e os convidados se reuniam ao redor de mesas fartas de comida e bebida. Quando Helena entrou na sala, de braço dado com Lucas, o ambiente pareceu congelar por um momento. Todos os olhares se voltaram para eles e as expressões variavam entre surpresa e desaprovação. João e Ana, que estavam no meio da multidão, se entreolharam preocupados. Eles conheciam Lucas apenas como o jardineiro e não entendiam o que ele fazia ali, ao lado de sua mãe. O desconforto nos rostos deles era evidente, e Helena, apesar de tentar manter a calma, sentiu uma pontada de tristeza ao perceber a reação dos filhos. Ela sabia que aquela noite seria um teste não apenas para seu relacionamento com Lucas, mas também para a própria família. A tensão no ambiente era palpável. Helena, ainda de braço dado com Lucas, caminhou lentamente pelo salão, tentando manter a postura e o sorriso no rosto, mas sentindo o peso dos olhares julgadores. Lucas, por sua vez, estava visivelmente desconfortável. Ele sabia que muitos ali o viam apenas como o jardineiro, alguém que não pertencia àquele círculo social. Mas, apesar do desconforto, ele se manteve firme ao lado de Helena, determinado a provar que seus sentimentos por ela eram verdadeiros. Enquanto os convidados retomavam suas conversas, João e Ana se aproximaram da mãe. Ana, a mais jovem, foi a primeira a falar, com a voz carregada de preocupação. — Mamãe, podemos conversar? — disse ela, lançando um olhar rápido e desconfiado para Lucas. Helena assentiu e, com um gesto, indicou para Lucas que esperasse ali por um momento. Ela sabia que essa conversa era inevitável, mas não estava preparada para a frieza que encontrou nos olhos dos filhos. João e Ana a conduziram até uma sala mais afastada, longe dos olhares curiosos dos convidados. — O que está acontecendo, mamãe? — começou João, tentando manter a calma. — O que esse rapaz faz aqui? — Ele é... — ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. — O seu jardineiro. Helena respirou fundo antes de responder. Ela sabia que precisaria ser firme, mas também compreensiva. Seus filhos sempre foram sua maior prioridade. E ela entendia que essa situação era difícil para eles. — Sim, ele é o meu jardineiro. — começou Helena, com a voz suave. — Mas Lucas é mais do que isso. Ele tem sido um amigo, alguém que tem me feito companhia em momentos em que eu mais precisei. E... Ela fez uma pausa tentando encontrar as palavras certas. Eu comecei a sentir algo mais por ele. Algo verdadeiro. Ana balançou a cabeça incrédula. — Mas mamãe, ele é tão jovem. E você mal o conhece. Como pode ter certeza de que ele não está apenas interessado no seu dinheiro? Helena sentiu a dor daquelas palavras, mas entendeu a preocupação dos filhos. Eles queriam protegê-la, como sempre fizeram desde a morte do pai. Mas ela também sabia que Lucas era diferente. Ele nunca demonstrou interesse em sua fortuna. Nunca pediu nada além de sua companhia. — Eu sei que é difícil para vocês entenderem. Continuou Helena olhando para os dois. Mas eu vejo algo em Lucas que vai além da idade ou da posição social. Ele me faz sentir viva novamente. Eu não estou dizendo que isso vai ser fácil, mas eu acredito que vale a pena tentar. E eu gostaria que vocês pudessem ver isso também. João cruzou os braços, claramente ainda cético. — E se ele estiver enganando você, mamãe? Não podemos simplesmente aceitar isso de imediato. Helena suspirou, sentindo a dor em seu coração. Ela sabia que seus filhos estavam preocupados, mas também sabia que Lucas merecia uma chance de mostrar quem realmente era. — Eu entendo a preocupação de vocês — disse ela com firmeza. — E por isso eu não peço que aceitem Lucas de imediato. Só peço que deem uma chance para ele provar que é digno da minha confiança. E mais do que isso, do meu amor. João e Ana trocaram olhares, ainda inseguros. Mas vendo a determinação nos olhos da mãe, perceberam que, por mais difícil que fosse, precisariam respeitar sua decisão. — Nós só queremos o melhor para você, mamãe — disse Ana, suavizando o tom. — Vamos observar. — Mas, por favor, tome cuidado. — Helena sorriu, agradecida pela abertura, por menor que fosse. Ela sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas estava disposta a enfrentá-los, ao lado de Lucas. Quando retornaram ao salão, Helena pegou a mão de Lucas com mais firmeza, sentindo a força que ele lhe transmitia apenas com um simples toque. Era o começo de uma nova fase em sua vida. Uma fase em que, finalmente, ela começaria a viver para si mesma, e não apenas para os outros. Os dias que se seguiram à festa foram marcados por um silêncio tenso na mansão. Helena sentia o peso das dúvidas dos filhos, mas se recusava a permitir que isso abalasse sua decisão de dar uma chance ao relacionamento com Lucas. Ela sabia que as suspeitas de João e Ana não desapareceriam da noite para o dia, mas estava determinada a mostrar a eles que seus sentimentos por Lucas eram sinceros e que ele não era o oportunista que temiam. Lucas, por sua vez, continuou desempenhando suas tarefas no jardim com a mesma dedicação de sempre. No entanto, ele também percebeu que a atmosfera ao seu redor havia mudado. Os olhares de desconfiança dos filhos de Helena eram constantes, e ele sabia que estava sendo observado em cada movimento. Ainda assim, ele decidiu não deixar que isso o abalasse. Certo dia, enquanto cuidava das flores perto da entrada principal da mansão, Lucas foi abordado por João. O filho mais velho de Helena tinha um semblante sério, como se estivesse prestes a discutir um assunto de extrema importância. Lucas, podemos conversar? Perguntou João sem rodeios. Lucas assentiu e se levantou, limpando as mãos na calça de trabalho. Ele sabia que essa conversa viria em algum momento e estava preparado para enfrentar as preocupações de João com honestidade. Claro, Sr. João. O que gostaria de discutir? João o levou para uma área mais isolada do jardim, longe dos ouvidos da equipe da mansão. Quando se sentiram a sós, João começou a falar, sem esconder sua preocupação. Quero ser direto com você, Lucas. Eu amo minha mãe e a última coisa que quero é vê-la magoada. Não nos leve a mal, mas Ana e eu temos nossas dúvidas sobre esse relacionamento. Minha mãe é uma mulher rica e poderosa e não podemos ignorar o fato de que você é muito mais jovem. Isso levanta perguntas. Lucas olhou diretamente nos olhos de João, sabendo que aquele era o momento de se explicar e mostrar sua sinceridade. Entendo perfeitamente sua preocupação, Sr. João, e eu respeito o fato de que o Senhor esteja protegendo sua mãe, mas quero que saiba que o que sinto por Dona Helena não tem nada a ver com sua riqueza ou posição. Ela é uma mulher incrível, forte e cheia de vida, e foi isso que me atraiu nela. Meu amor por ela é genuíno e estou disposto a provar isso, mesmo que leve tempo. João, ainda desconfiado, cruzou os braços. E como pretende provar isso? Perguntou, desafiador. Lucas respirou fundo, sentindo a pressão da pergunta. Ele sabia que não seria fácil convencer João, mas estava disposto a enfrentar o desafio. Pretendo continuar fazendo o que sempre fiz, ser honesto e cuidar dela. Não estou aqui por dinheiro ou por status. Estou aqui porque a amo. E espero que com o tempo o Senhor e sua irmã possam ver isso. João permaneceu em silêncio por um momento, analisando as palavras de Lucas. Embora ainda não estivesse completamente convencido, algo na sinceridade de Lucas o fez reconsiderar suas suspeitas, mesmo que apenas um pouco. Espero que esteja falando a verdade, Lucas. Porque se machucar minha mãe, terá que lidar comigo, disse João, com uma voz firme, mas sem a dureza de antes. Lucas assentiu, compreendendo o aviso. Ele sabia que tinha muito a provar, não apenas para João e Ana, mas para Helena também. No entanto, estava determinado a seguir em frente, certo de que o amor que sentia por Helena superaria qualquer desafio. Enquanto João se afastava, Lucas voltou ao trabalho, mais resoluto do que nunca. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também sabia que valeria a pena lutar por Helena e pelo amor que compartilhavam. Os dias que se seguiram a conversa com João trouxeram uma nova fase para Lucas. Embora a desconfiança ainda pairasse no ar, ele sentia que havia uma pequena abertura, um espaço onde poderia começar a construir a confiança dos filhos de Helena. Mas, acima de tudo, Lucas queria mostrar a Helena que seu amor por ela era profundo e verdadeiro. Uma manhã, enquanto preparava as ferramentas para começar o trabalho no jardim, Lucas teve uma ideia. Ele sabia o quanto Helena amava suas plantas, especialmente as rosas, que ela cuidava com tanto carinho. Decidiu, então, fazer algo especial para ela, algo que demonstrasse não apenas seu talento como jardineiro, mas também o quanto ele prestava atenção aos pequenos detalhes que faziam Helena feliz. Durante os dias seguintes, Lucas trabalhou com dedicação em uma área isolada do jardim, longe dos olhos curiosos. Ele começou a criar um novo canteiro, algo que não estava nos planos originais, mas que ele sabia que Helena apreciaria. O canteiro foi cuidadosamente desenhado em forma de coração, preenchido com as rosas preferidas de Helena, em tons que variavam do vermelho profundo ao branco puro. Enquanto Lucas trabalhava em silêncio, Helena notou que ele estava passando mais tempo do que o habitual no jardim, mas não questionou. Ela confiava em Lucas e sabia que ele tinha um talento especial para transformar qualquer espaço em algo magnífico. Mas o que ela não sabia era que Lucas estava preparando uma surpresa que deixaria uma marca em seu coração. Finalmente, em uma tarde ensolarada, Lucas decidiu que era hora de mostrar a Helena o resultado de seu trabalho. Ele foi até a mansão e encontrou Helena na sala de estar, lendo um livro. Aproximando-se com um sorriso, ele estendeu a mão para ela. — Dona Helena, poderia me acompanhar até o jardim? Tenho algo que gostaria de lhe mostrar — disse ele, com um brilho nos olhos. Intrigada, Helena aceitou o convite e seguiu Lucas até o jardim. Ao se aproximarem do novo canteiro, Helena parou, surpresa e emocionada. Diante dela estava o canteiro em forma de coração, com as rosas em plena floração, irradiando uma beleza que tocou profundamente seu coração. — Lucas? — Helena murmurou, sentindo as lágrimas se formarem em seus olhos. — Isso é maravilhoso. Eu não sei o que dizer. Lucas sorriu, satisfeito por ver a reação dela. — Não precisa dizer nada, dona Helena. Fiz isso para você, porque sei o quanto amo essas flores. Queria que soubesse que cada gesto meu, cada trabalho que faço, é para ver você feliz. Helena sentiu o coração aquecer. Aquele gesto, tão simples e ao mesmo tempo tão significativo, mostrava o quanto Lucas realmente a compreendia e se importava com ela. Ela estendeu a mão e tocou suavemente o rosto de Lucas. Um gesto cheio de carinho e gratidão. — Você tem um coração de ouro, Lucas, e é por isso que sinto que estou fazendo a coisa certa ao te deixar entrar na minha vida. Lucas segurou a mão de Helena, sentindo a conexão entre eles se fortalecer ainda mais. Naquele momento, ele percebeu que todo o esforço, todas as dificuldades que enfrentava, valiam a pena por instantes como aquele. O gesto de Lucas não passou despercebido por João e Ana. Eles notaram o brilho nos olhos da mãe e o sorriso sincero que ela carregava desde que viu o novo canteiro. Embora ainda mantivessem suas reservas, começaram a ver Lucas sob uma nova luz. Talvez ele não fosse o oportunista que temiam. Talvez, apenas talvez, ele realmente amasse sua mãe. Enquanto a noite caía, Lucas e Helena se sentaram juntos no jardim, contemplando as estrelas que começavam a surgir no céu. O silêncio entre eles era confortável, cheio de uma compreensão mútua, que não precisava de palavras. E, enquanto Helena recostava a cabeça no ombro de Lucas, ela sentiu que, finalmente, estava encontrando a felicidade que tanto desejava. Com o passar das semanas, o relacionamento entre Helena e Lucas continuou a florescer, assim como o novo canteiro de rosas no jardim. Mas o clima na mansão ainda era delicado. João e Ana, apesar de começarem a aceitar a presença de Lucas, mantinham uma certa distância, observando cada movimento dele com cautela. Eles ainda não estavam totalmente convencidos de que o jovem jardineiro era digno da confiança de sua mãe. A oportunidade para Lucas provar seu valor veio em um momento inesperado. Helena estava organizando um importante evento de caridade em sua mansão. Um baile anual que reunia a elite da cidade para arrecadar fundos para uma causa nobre. O evento era tradicional e muito esperado. E Helena sempre se orgulhou de sua capacidade de organizar uma noite perfeita. Este ano, no entanto, as coisas não seriam tão fáceis. Há poucos dias do evento, o organizador principal adoeceu, deixando Helena em uma situação complicada. Com várias tarefas ainda por fazer e o tempo se esgotando, ela se viu sobrecarregada e estressada. João e Ana tentaram ajudar, mas seus compromissos profissionais os mantinham ocupados. E Helena estava começando a sentir o peso da responsabilidade em seus ombros. Foi nesse momento que Lucas decidiu agir. Ele sabia o quanto o evento significava para Helena e não queria vê-la sofrer por causa dos imprevistos. Sem pensar duas vezes, ele se ofereceu para ajudar com a organização do baile, assumindo tarefas que iam desde a coordenação dos fornecedores até a decoração dos salões. No início, Helena hesitou. Embora confiasse em Lucas, não queria sobrecarregá-lo com uma responsabilidade tão grande. Mas Lucas foi firme em sua decisão. — Dona Helena, eu quero ajudar. Eu sei que esse evento é importante para você e estou aqui para o que precisar. — Deixe-me aliviar um pouco desse peso dos seus ombros — disse ele com um tom de voz sereno e confiante. Helena, sentindo a sinceridade nas palavras de Lucas, finalmente concordou. E para sua surpresa, ele se mostrou mais do que capaz de lidar com os desafios. Lucas se dedicou integralmente ao evento, trabalhando até tarde da noite para garantir que cada detalhe estivesse perfeito. Ele demonstrou uma organização impecável, um talento natural para resolver problemas, e acima de tudo, uma verdadeira preocupação com o bem-estar de Helena. No dia do baile, a mansão estava deslumbrante. As flores estavam arrumadas com perfeição. A música suave preenchia o ar. E os convidados eram recebidos em um ambiente elegante e acolhedor. Helena, vestida em um vestido de gala, parecia radiante, mas seu brilho não era apenas devido ao sucesso do evento. Ela sabia que, sem Lucas, nada daquilo teria sido possível. João e Ana, que assistiam a tudo de longe, não puderam deixar de notar o quanto Lucas havia contribuído para o sucesso da noite. Eles viam como ele se movia pelo salão, sempre atento, certificando-se de que tudo estava correndo bem. A dedicação de Lucas era inegável. E pela primeira vez, João e Ana começaram a considerar a possibilidade de que ele realmente se importava com sua mãe, de maneira genuína. Quando a noite chegou ao fim, Helena encontrou Lucas no jardim, onde ele havia se retirado para descansar um pouco. Ela se aproximou e, com um sorriso agradecido, disse, Lucas, não sei como te agradecer por tudo que fez hoje. Este foi o melhor baile de todos os anos. E isso é graças a você. Lucas, visivelmente exausto, mas satisfeito, apenas balançou a cabeça. Eu fiz o que podia, dona Helena. Fico feliz que tudo tenha dado certo. Mas mais do que isso, fico feliz em ver você tão contente. Helena sentiu seu coração aquecer com aquelas palavras simples, mas sinceras. Ela sabia que Lucas não estava ali para impressionar os convidados ou ganhar algum tipo de recompensa. Ele estava ali por ela, para vê-la feliz e para apoiá-la em tudo o que precisasse. Naquele momento, Helena teve a certeza de que, independentemente do que os outros pensassem, seu coração havia feito a escolha certa. E, embora ainda houvesse desafios pela frente, ela estava pronta para enfrentá-los ao lado de Lucas, sabendo que ele estava disposto a lutar por ela e pelo amor que compartilhavam. O sucesso do baile de caridade trouxe um novo ar de tranquilidade à mansão. Helena, mais confiante do que nunca em sua decisão de estar com Lucas, sentia-se feliz e renovada. No entanto, mesmo com os avanços na aceitação de João e Ana, ainda havia uma tensão latente que todos tentavam ignorar, mas que, inevitavelmente, veio à tona em um momento de crise. Uma noite, enquanto a família estava reunida para um jantar tranquilo, uma tempestade repentina desabou sobre a cidade. Os ventos fortes e a chuva torrencial causaram uma queda de energia na mansão, mergulhando todos na escuridão. Helena, que sempre teve um leve medo de tempestades, tentou manter a calma, mas a situação trouxe à tona lembranças desagradáveis de tempos passados, deixando-a visivelmente ansiosa. Lucas, percebendo o desconforto de Helena, foi rapidamente buscar velas para iluminar a sala de jantar. Quando voltou, a luz suave das chamas trouxe um pouco de conforto, mas a tensão no ar ainda era palpável. João, que observava tudo em silêncio, decidiu finalmente expressar uma preocupação que vinha crescendo em seu coração. Mãe, começou João com um tom sério. Eu entendo que você esteja feliz com Lucas, mas... Precisamos conversar sobre o futuro. Esta casa, sua saúde, tudo. Não podemos ignorar o que pode acontecer. Helena franziu a testa, surpresa pela abordagem repentina do filho. Ela sabia que João se preocupava, mas não esperava que ele fosse abordar o assunto dessa maneira, especialmente diante de Lucas. O que quer dizer com isso, João? Perguntou ela, tentando manter a calma. João respirou fundo antes de continuar. Eu quero saber o que acontece se... Se algo der errado. Se as coisas não forem como você espera. Você está protegida? Seus bens? Sua vida? Estamos todos preparados para o que pode acontecer? Lucas, que até então estava em silêncio, sentiu o peso das palavras de João. Ele sabia que, por trás da preocupação com a mãe, havia uma desconfiança ainda não totalmente superada. Mas, em vez de reagir com raiva ou defensiva, ele decidiu falar com a mesma calma e sinceridade que sempre usou ao lidar com a família. Entendo sua preocupação, João, disse Lucas, olhando diretamente para ele. E agradeço por se importar tanto com a sua mãe. Mas quero que saiba que, desde o início, nunca tive a intenção de tirar qualquer coisa dela ou da família. Estou aqui porque a amo. E meu único desejo é que ela seja feliz. Se algo der errado, se em algum momento ela decidir que não quer mais estar comigo, eu respeitarei sua decisão e me afastarei sem questionar. O que mais importa para mim é o bem-estar dela. Helena sentiu uma mistura de orgulho e emoção ao ouvir as palavras de Lucas. Ela sabia que ele era sincero, mas temia que as dúvidas de João e Ana nunca fossem totalmente dissipadas. Entretanto, Lucas continuou, sem desviar o olhar. Quanto ao futuro, estou disposto a fazer o que for necessário para garantir que tudo fique como deve ser. Se precisar assinar qualquer documento, fazer qualquer acordo, estarei de acordo. Não estou aqui por interesse, estou aqui por amor. E se isso significa tomar precauções para tranquilizar todos, farei o que for preciso. O silêncio que seguiu as palavras de Lucas foi carregado de significado. Ana, que até então não havia dito nada, olhou para a mãe tentando medir a reação dela. Helena, por sua vez, sentiu um nó se formar em sua garganta. A força e a maturidade com que Lucas lidava com a situação a tocavam profundamente. Mas ela também sabia que aquela era uma conversa necessária. Eu confio em Lucas, disse Helena com a voz firme. Mas entendo a preocupação de vocês. Vamos fazer o que for necessário para garantir que todos se sintam seguros. Mas peço que confiem em mim. Eu sou capaz de tomar minhas próprias decisões e escolhi estar com ele porque acredito que ele é o homem certo para mim. João e Ana se entreolharam, ainda inseguros, mas começaram a perceber que suas tentativas de proteger a mãe talvez estivessem exageradas. Eles sabiam que Helena era uma mulher forte e inteligente, capaz de tomar decisões difíceis, e que Lucas estava disposto a fazer o que fosse necessário para garantir sua segurança e felicidade. Quando a tempestade finalmente passou e a luz voltou à mansão, a atmosfera parecia mais leve, embora as preocupações ainda não tivessem sido completamente resolvidas. No entanto, aquela noite marcava um ponto de virada. João e Ana começaram a entender que Lucas, com sua calma e dedicação, estava realmente comprometido em cuidar de sua mãe e isso trouxe um pouco de paz aos seus corações. Helena, segurando a mão de Lucas, sentiu que, apesar das dificuldades, seu amor estava resistindo às provações e, talvez, começando a conquistar o respeito e a confiança dos seus filhos. Após a noite da tempestade, algo começou a mudar na dinâmica familiar. Embora as preocupações de João e Ana ainda existissem, a disposição de Lucas em proteger Helena de qualquer possível dano financeiro ou emocional tocou os filhos de uma maneira inesperada. Pela primeira vez, eles começaram a ver Lucas como um aliado, não como uma ameaça. A tensão, que antes dominava os jantares e encontros familiares, deu lugar a um ambiente mais aberto, onde conversas mais leves e sinceras começaram a surgir. Lucas, percebendo essa mudança sutil, continuou agindo com paciência e respeito, sem nunca tentar forçar sua presença ou opinião. Ele sabia que o tempo seria o único capaz de curar as feridas da desconfiança. Certa manhã, enquanto tomava um café na varanda, João decidiu ter uma conversa franca com Lucas. Helena estava na cidade resolvendo questões pessoais, o que deu a João a oportunidade perfeita para falar sem interrupções. Lucas, começou João com um tom mais suave do que o habitual. Eu queria agradecer por ter sido tão compreensivo naquela noite. Eu sei que fomos duros com você, mas tudo o que fizemos foi por amor à nossa mãe. Ela é tudo para nós, e a ideia de vê-la magoada ou explorada nos apavora. Lucas, sempre direto e sincero, respondeu com um leve sorriso. Entendo perfeitamente, João. E respeito o cuidado que você e Ana têm por ela. Se eu estivesse no seu lugar, provavelmente agiria da mesma forma. Só quero que saibam que minha única intenção é fazer Helena feliz e estar ao lado dela, seja qual for a situação. João a sentiu, parecendo mais tranquilo. Havia uma honestidade nas palavras de Lucas que era difícil de ignorar. Eu acredito que você realmente se importa com ela, Lucas. E sei que está disposto a provar isso. Por isso, pensei que talvez fosse hora de darmos um passo adiante. Quero sugerir que você, eu e Ana, façamos uma aliança, algo que deixe todos mais confortáveis e seguros sobre o futuro. Lucas ficou surpreso, mas ao mesmo tempo, aliviado. A ideia de uma aliança entre eles parecia o passo lógico para consolidar sua aceitação na família. O que você tem em mente? Perguntou Lucas, interessado. Nada complicado, respondeu João. Apenas um acordo formal onde estabelecemos algumas garantias para nossa mãe. Algo que a proteja financeiramente, mas que também mostre que você está comprometido com ela de forma séria. Podemos consultar um advogado de confiança, fazer tudo de maneira justa. Dessa forma, todos ficam em paz. Lucas pensou por um momento antes de responder. Ele sabia que, para muitos, um acordo como esse poderia parecer uma desconfiança permanente, mas para ele, era uma oportunidade de mostrar, de uma vez por todas, que não tinha nada a esconder e que seu amor por Helena era verdadeiro. Concordo, João. Se isso vai deixar você, Ana e, principalmente, Helena mais tranquilos, estou disposto a fazer esse acordo. Quero que todos sintam que estamos caminhando na mesma direção, sem segredos ou desconfianças. João deu um sorriso de alívio. Ele sabia que essa atitude de Lucas era exatamente o que precisava para começar a aceitar completamente o relacionamento de sua mãe. A ideia de proteger Helena e, ao mesmo tempo, respeitar os sentimentos dela era o equilíbrio perfeito. Nos dias que se seguiram, Lucas, João e Ana se reuniram com um advogado para elaborar os termos do acordo. Helena, embora inicialmente relutante em misturar amor e negócios, acabou aceitando a proposta ao perceber que isso traria paz à família. O acordo foi feito de maneira simples, mas eficaz. Lucas abriu mão de qualquer direito sobre os bens de Helena, reafirmando que seu compromisso era com ela, não com sua fortuna. Em troca, João e Ana aceitaram Lucas oficialmente como parte da vida de sua mãe, comprometendo-se a respeitar a relação e a apoiá-la no que fosse necessário. Quando o documento foi assinado, havia uma sensação de alívio na sala. Era como se uma nuvem que pairava sobre todos tivesse finalmente se dissipado. Lucas e Helena puderam, então, viver seu amor com mais liberdade, sem a sombra da desconfiança. E a família começou a se unir de uma maneira que Helena jamais imaginou ser possível. Agora, com a aliança formada, a mansão, que antes era um símbolo de divisão, começou a se transformar em um lar onde o respeito e o amor prevaleciam. E pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu que sua família estava verdadeiramente completa. Com o acordo firmado e as tensões entre Lucas e os filhos de Helena finalmente amenizadas, a vida na mansão tomou um rumo mais harmonioso. Helena sentia uma paz renovada e a relação com Lucas florescia sem os antigos receios que antes os assombravam. Contudo, a vida sempre imprevisível trouxe um novo desafio que colocaria à prova a união recém-formada da família. Certa tarde, enquanto organizava alguns documentos no escritório da mansão, Helena recebeu uma ligação urgente do advogado da família. Do outro lado da linha, ele informou que havia surgido um problema grave relacionado às finanças da família. Um investimento feito anos atrás, antes mesmo de Lucas entrar em suas vidas, estava à beira de um colapso. Se não agissem rapidamente, a perda seria substancial, impactando diretamente o futuro de todos. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A segurança financeira que sempre havia proporcionado a seus filhos estava em risco. Ela sabia que precisava agir, mas a situação era complexa e as decisões a tomar eram cruciais. Sem hesitar, chamou Lucas, João e Ana para uma reunião de emergência. Temos um problema sério, começou Helena, tentando manter a calma enquanto explicava a situação. Um investimento que fiz há anos está em crise e se não agirmos logo, podemos perder muito dinheiro. Eu sei que isso é algo que afeta a todos nós e quero que estejamos juntos nessa. João e Ana trocaram olhares preocupados. Para eles, a segurança financeira sempre foi uma base sólida e a ideia de perder uma parte significativa dessa estabilidade era assustadora. Lucas, que escutava atentamente, percebeu que aquele era o momento de mostrar seu verdadeiro valor, não apenas como parceiro de Helena, mas como parte da família. Dona Helena, sei que esta situação é difícil, mas não estamos sozinhos nisso, disse Lucas com firmeza. Vamos enfrentar isso juntos e encontrar uma solução. Eu não tenho a experiência financeira que você ou João tem, mas estou disposto a ajudar no que for preciso. Posso cuidar de qualquer tarefa, por mais simples que seja, para aliviar o peso sobre vocês. Helena olhou para Lucas, sentindo uma gratidão profunda por sua disposição em enfrentar aquela crise ao seu lado. João, que ainda carregava resquícios de preocupação, decidiu falar. Lucas, sua ajuda é sempre bem-vinda, mas essa situação exige uma solução financeira rápida e precisa. Eu e minha mãe precisamos analisar as opções, talvez buscar um novo investimento para cobrir as perdas, mas aprecio sua oferta de apoio e qualquer ajuda será importante. Ana, que até então estava em silêncio, também se manifestou. Lucas, talvez você possa nos ajudar a organizar as informações enquanto João e mamãe conversam com o advogado e os consultores financeiros. Isso nos permitirá focar no que realmente importa. Lucas aceitou a tarefa prontamente. Enquanto João e Helena se ocupavam com as questões técnicas, ele se dedicou a organizar os documentos, verificando detalhes importantes que poderiam ser cruciais na tomada de decisão. Seu trabalho meticuloso e a atenção aos detalhes começaram a fazer diferença, facilitando o trabalho de todos. Durante os dias que se seguiram, a família trabalhou unida como nunca antes. Lucas se provou indispensável, não apenas por seu apoio logístico, mas também pelo equilíbrio emocional que trouxe para a casa. Sua presença constante e seu otimismo contagiante ajudaram a manter todos focados e esperançosos. Finalmente, após dias de intensas negociações e reuniões, uma solução foi encontrada. Com o esforço conjunto de Helena, João e Ana, conseguiram reverter a maior parte das perdas e estabilizar as finanças da família. O alívio foi imediato, mas o que realmente se destacou foi a sensação de união que emergiu daquela crise. Na noite em que tudo foi resolvido, a família se reuniu na sala de estar para um jantar simples, mas cheio de significado. Helena olhou para cada um, sentindo-se mais conectada do que nunca aos filhos e a Lucas. Hoje, mais do que nunca, vejo que somos uma família, disse Helena, com um sorriso sereno. Passamos por muitos desafios, mas superamos todos juntos. Lucas, você foi uma parte fundamental nisso e sou muito grata por ter você ao meu lado. João e Ana concordaram, seus olhares refletindo um respeito e uma aceitação que, há poucos meses, pareceriam impossíveis. Mamãe tem razão, Lucas, disse João. Você provou que está conosco, para o que der e vier, e por isso nós te consideramos parte desta família. Lucas, emocionado, apenas a sentiu, sentindo que, finalmente, havia conquistado o que mais desejava, a confiança e o respeito da família de Helena. Mais do que isso, ele sabia que, a partir daquele momento, estariam prontos para enfrentar qualquer desafio juntos, fortalecidos por um laço que o tempo e as dificuldades só haviam tornado mais forte. Naquela noite, enquanto a lua iluminava o jardim, Helena e Lucas caminharam de mãos dadas entre as flores, sentindo que, apesar de tudo, o amor deles havia triunfado. E com a família agora unida ao seu lado, estavam prontos para qualquer futuro que estivesse por vir. Após a tempestade financeira, a mansão Costa voltou a ser um refúgio de tranquilidade. Helena, mais segura de si, retomou sua rotina com uma nova perspectiva, enquanto Lucas continuava a ser seu parceiro leal em todas as atividades. A crise havia fortalecido os laços familiares, mas também despertou algo novo em Helena. A vontade de redescobrir sua vida e fazer algo significativo além das paredes da mansão. Certa manhã, enquanto saboreava seu café na varanda, Helena olhou para Lucas e, sem rodeios, compartilhou um pensamento que vinha nutrindo nos últimos dias. Lucas, sinto que chegou a hora de fazer algo diferente, disse ela, com uma calma que contrastava com a intensidade do que estava prestes a propor. Passei tanto tempo focada na administração da minha vida, da casa, da família, mas sinto que há mais a ser feito. Quero retribuir, de alguma forma, toda a sorte que tive na vida. Lucas, sempre atento aos sentimentos de Helena, percebeu o brilho de determinação nos olhos dela. O que você tem em mente, Helena? Perguntou ele, curioso e animado com a possibilidade de um novo desafio. Eu estive pensando em usar parte dos meus recursos para algo que realmente faça a diferença na vida das pessoas, respondeu Helena. Pensei em criar uma fundação, algo que possa apoiar causas que realmente me tocam. Poderíamos ajudar jovens em situação de risco, promover a educação ou até mesmo financiar projetos sustentáveis que contribuam para a comunidade. Lucas sorriu, admirando mais uma vez o coração generoso de Helena. Ele sempre soube que por trás de sua elegância e riqueza havia uma mulher determinada a usar seus privilégios para o bem dos outros. Isso é maravilhoso, Helena, e estou ao seu lado para o que precisar. Podemos transformar essa ideia em algo real, algo que traga mudanças de verdade. Animada pela resposta de Lucas, Helena começou a dar os primeiros passos para transformar sua visão em realidade. Nos dias que se seguiram, ela se reuniu com especialistas, discutiu ideias com líderes comunitários e pesquisou as áreas em que sua fundação poderia fazer a maior diferença. Lucas a acompanhava em todas as etapas, oferecendo seu apoio prático e emocional, enquanto também sugeria formas inovadoras de envolver a comunidade. A fundação tomou forma rapidamente, refletindo os valores de Helena e sua visão de um mundo mais justo e igualitário. João e Ana, inicialmente céticos, foram aos poucos sendo conquistados pela paixão da mãe pelo projeto. Eles perceberam que essa nova empreitada trazia uma renovação à vida de Helena, algo que não viam desde a morte do pai. Com a fundação oficialmente lançada, Helena organizou um evento de inauguração na mansão, convidando amigos, parceiros e líderes da comunidade. O evento, que combinava o brilho da alta sociedade com o calor de uma causa nobre, foi um sucesso imediato. As pessoas se sentiram inspiradas pela dedicação de Helena e as doações começaram a chegar em grande número, permitindo que os primeiros projetos fossem iniciados quase imediatamente. Durante a noite, enquanto os convidados celebravam no salão, Helena e Lucas se retiraram para o jardim. A lua iluminava suavemente as rosas que Lucas havia plantado meses antes e o som distante das risadas e música criava um ambiente de paz. Você realizou algo incrível, Helena, disse Lucas, olhando para ela com admiração. Não só pela fundação, mas por ter transformado uma ideia em algo que pode realmente mudar vidas. Helena, emocionada, segurou a mão de Lucas. Eu não teria conseguido sem você, Lucas. Você esteve ao meu lado em cada passo e isso fez toda a diferença. Nós conseguimos juntos. Enquanto caminhavam pelo jardim, conversando sobre os próximos passos da fundação, Helena percebeu algo que a encheu de alegria. Sua vida havia se transformado completamente desde que Lucas entrou nela. O amor que compartilhavam era agora fortalecido por um propósito comum. E ela sabia que, com Lucas ao seu lado, qualquer coisa era possível. Naquela noite, a fundação que Helena havia sonhado não era apenas uma organização de caridade, mas um símbolo de renovação, de amor e de um futuro brilhante, construído com a força de um relacionamento que havia superado todas as adversidades. Com a fundação estabelecida e florescendo, a vida de Helena Costa tomou um novo rumo, cheio de propósito e significado. O projeto, que começou como uma simples ideia, rapidamente ganhou vida própria, expandindo-se para áreas que Helena nem imaginava. Jovens foram beneficiados, famílias receberam apoio e a comunidade ao redor da mansão sentiu o impacto positivo das ações lideradas por Helena e apoiadas por Lucas. Mas enquanto a fundação crescia e ganhava reconhecimento, a relação de Helena e Lucas se aprofundava de uma forma que ia além das palavras. Eles haviam passado por tantas provas, tantas situações que testaram seus sentimentos, que agora estavam mais unidos do que nunca. Era como se cada desafio enfrentado juntos tivesse cimentado ainda mais a força do amor que compartilhavam. Um dia, ao final de uma reunião com os diretores da fundação, Helena sentiu uma necessidade irresistível de fazer algo que vinha ponderando há algum tempo. Ela sabia que Lucas era parte essencial de sua vida, mas queria formalizar esse compromisso de uma maneira que transcendesse palavras e promessas. Ela queria que o mundo soubesse que Lucas não era apenas seu parceiro, mas o homem com quem ela queria compartilhar o resto de seus dias. Naquela mesma noite, durante um jantar íntimo no terraço da mansão, Helena tomou a iniciativa. A mesa estava elegantemente arrumada com velas que iluminavam suavemente o espaço e o som distante da natureza completava o cenário. Lucas, sempre atencioso, percebeu que havia algo diferente no ar, algo mais do que uma simples refeição entre os dois. Lucas, começou Helena com uma serenidade que escondia a emoção que sentia. Nos últimos meses, eu vivi experiências que nunca imaginei. Reencontrei a alegria, descobri novos propósitos e senti um amor que, confesso, pensei que não sentiria novamente. E tudo isso é por sua causa. Você trouxe de volta a cor para a minha vida e eu não quero mais imaginar meus dias sem você ao meu lado. Lucas olhou para Helena, sentindo o coração acelerar. Ele sabia o quanto significava para ela, mas ouvir aquelas palavras fazia tudo parecer ainda mais real, mais profundo. Eu sinto o mesmo, Helena, respondeu Lucas, segurando a mão dela. Cada momento ao seu lado foi uma bênção e sou eternamente grato por ter me dado a chance de te amar. Eu só quero estar ao seu lado em cada passo que der daqui em diante. Helena sorriu, sentindo as lágrimas se formarem em seus olhos. Ela respirou fundo, pegando um pequeno estojo que havia escondido cuidadosamente na mesa. ao abri-lo, revelou um anel simples, mas cheio de significado. Lucas, eu nunca fui de seguir convenções e talvez seja um pouco ousado da minha parte. Mas quero pedir algo. Quero que você seja meu marido, meu companheiro em todos os sentidos e que possamos continuar essa jornada juntos, não apenas como parceiros, mas como família. Lucas ficou sem palavras por um momento, surpreendido pela proposta inesperada, mas logo um sorriso largo se formou em seu rosto. Ele sabia, sem dúvida alguma, que seu lugar era ao lado de Helena e que queria compartilhar cada dia, cada desafio e cada vitória com ela. Helena, eu aceito, disse ele, colocando o anel no dedo dela. Aceito ser seu marido, seu parceiro e tudo o que vier pela frente. Eu nunca estive tão certo de algo em toda a minha vida. Naquela noite, sob as estrelas e com o jardim que testemunhou o início de seu amor como pano de fundo, Helena e Lucas selaram um compromisso que ia além de qualquer contrato ou aliança. Eles sabiam que juntos eram mais fortes, mais completos, e que o amor que compartilhavam era um legado que duraria para além de suas vidas. Poucos dias depois, em uma cerimônia discreta, cercados apenas pelos mais próximos, Helena e Lucas se casaram. João e Ana, agora totalmente reconciliados com a união, deram sua bênção com corações abertos, percebendo que o amor de sua mãe por Lucas era real e duradouro. A fundação, que continuava a crescer, tornou-se um símbolo do amor que começou entre as flores do jardim e se transformou em algo muito maior. Para Helena, cada ato de generosidade, cada vida tocada pela fundação, era uma extensão do amor que ela e Lucas construíram juntos. O legado de Helena e Lucas não foi apenas a transformação de uma mansão em um lar ou a criação de uma fundação de sucesso. Foi a prova viva de que o amor, quando genuíno, pode superar qualquer obstáculo, unir corações antes divididos e criar algo que durará para sempre. E assim, com a vida repleta de amor, propósito e a promessa de um futuro compartilhado, Helena e Lucas viveram seus dias juntos, sabendo que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que verdadeiramente resistiu ao tempo.